Olha, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí Meu vô sempre dizia, menino preste atenção Aquele que no senhor confia é como um monte de cião Que nunca se abala pra sempre permanecerão Eu permaneci, mas foi muita fé e oração E se hoje eu tô de perto, dona Nancy vem bater nos joelhos no chão Minha mãe, minha raiz, que sempre teve do meu lado Me aconselhando no errado, hoje curando a cicatriz, dando tchau pro passado Venho cantar conscientizar meus aliados Que o crime não é bombom, do nada mói, a situação fica ligado E o inimigo até teita sem fá Mas é vários livramentos que Deus vem e me guarda Só pra confirmar que o prometido cumprido será Só pra confirmar que o prometido cumprido será E através desse funk Só pra relatar como o nosso Deus é grande E através desse funk Só pra relatar como o nosso Deus é grande Talento raro e interessante Valemos lembrar que é da lama que vem os diamantes Valemos lembrar que é da lama que vem os diamantes DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Venho cantar conscientizar meus aliados Venho cantar conscientizar meus aliados